Camarada Camarada Oi, pique toda hora que vou Cássara Camarada Com 두 peias com deve Nossa alegria grande Ele não tem nos cor Camarada Seña vida, milі hieres Ficca-se, mas não Com caixa d'água, com caixa d'água De um dia, com caixa d'água De um dia, com caixa do meu calor Vai! Na tua maneira, não perca a escrever Saiba do teu valor E amanheça brilhando mais forte Que a estrela do norte Que a noite entregou Vem cantando Calma na metrana Fique prestevido de madrugada Fique toda hora que for Mais uma vez eu disse Camarada d'água Fique prestevido de madrugada Fique toda hora que for Eu disse camarada d'água Fique prestevido de madrugada Fique toda hora que for Você é riacho E acho que teu rio corre pra longe do meu mar Marmavado seria o rio Que correndo do meu riacho Leva e é o que acho Onde ninguém pode achar Chuve, chuve, vale-me se isso que posso fazer Chuve, chuve, um peço pesado pra chuva descer Chuve, chuve, até a maria deixou de moer Chuve, chuve, eu sou pra te dar bagagem Chuve, chuve, eu sou pra te dar bagagem Chuve, chuve, um peço pesado pra chuva descer Chuve, chuve, até a maria deixou de moer Chuve, chuve, eu sou pra te dar bagagem Chuve, chuve, eu sou pra te dar bagagem Chuve, chuve, seu boiadeiro por aqui Chuve, chuve, e a mar rodou Foi tanta água que meu boi nadou Seu boiadeiro por aqui choveu Seu boiadeiro por aqui choveu Choveu e a mar rodou Foi tanta água que meu boi nadou Pai, me ensina a ser palhaço Pai, me ensina a ser palhaço Pai, me ensina a ser palhaço Isso não se ensina a ser bosta Meu povo não vá-se embora Pela Itapemirim Pois mesmo perto do fim O nosso sertão tem melhora O céu tá calado agora Mas vai dar cada trovão Viva a tua maneira Não perca a estribeira Saiba do teu valor E a banheça brilhando mais forte Pai, me ensina a ser palhaço Pai, me ensina a ser palhaço Cantando Camarada d'água Fique, me ensina a ser palhaço Fique, me ensina a ser palhaço Fique, me ensina a ser palhaço Me ensina a ser palhaço Fique, me ensina a ser palhaço Fique, me ensina a ser palhaço Imãe Tantas outras notas musicais escreveram Me desculpe, não sei se as fãs Não há louca, não há louca Não sei se há mais A bola aberta o meu rapaz do nosso bem Sem conta o meu rosto Sem conta o meu rosto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL